É o Franklin e amigos, mil aventuras vão viver. Você pode imaginar, todo dia juntos eles vão brincar. É o Franklin e amigos. O Trabalho Especial de Franklin Oi, urso! Oi! Ei, você viu aquilo, urso? Eu dei um kickflip e peguei meu skate na mão. Hã? Não, desculpa Franklin, eu perdi. Eu tô meio ocupado hoje. Eu tô ajudando a minha mãe a montar a nova clínica dela. Nossa, esse lugar é demais! Olha só tudo isso! Ah, legal! Franklin, tem que sair da cadeira antes que quebre ela. Ela é somente para os pacientes da minha mãe. Ah, desculpa, urso. Eu só tava me divertindo. Ei, eu sei para que serve isso. Abre e diga. Eu não posso brincar, Franklin. A minha mãe tá contando comigo para fazer esse trabalho direito. Desculpa. Olá, Franklin. Então como meu ajudante especial está se saindo? Eu tô quase acabando. Ainda trabalha por abraços? Claro que sim, mãe. Oi, senhora urso. Será que eu também posso ser um ajudante especial? Grato por se oferecer, Franklin. Pergunte ao seu patrão aqui se precisa de ajuda. Eu posso usar uma dessas também, patrão? Eu tô fazendo isso sozinho. E eu tô quase acabando, Franklin. É uma coisa especial. Só entre eu e minha mãe. Você tá me entendendo? Ah... Se você tá falando, urso, já que não restou nada pra fazer, eu acho que nos vemos mais tarde. Eu prometo que eu vou te encontrar assim que eu terminar, tá bom? Tá. Ei, pai! Venha ver isso! Tin-tan-tan-tom-tom Dinamite, garoto! Tin-tan-tan-tom-tom Com coisas velhas fazendo um som Ting-tan-tin-tin-tin-tin Você faz uma música bem bonitinha Até mesmo com uma pia da cozinha Ei, Franklin, é o melô do ferro velho Legal esse seu movimento de casco Obrigado, música legal Onde você pegou... Seja lá o que for isso, raposa Isso, eu fiz E batizei de gaita de cano Uau, fez isso sozinho Sem ajuda de ninguém Fiz Queira me perdoar, senhor convencido Tá certo, tá certo Meu pai me ajudou um pouco Tá bom, tá bom Ajudou bastante Quer andar de skate comigo hoje? Desenvolvi uma manobra que quero mostrar pra você Não, obrigado, Franklin Vou fazer algo especial com meu pai Faremos instrumentos musicais para os garotos no hospital de Cedarbrook É um trabalho especial que eu não faria sem o meu filho É esse negócio estranho até que faz um som bem maneiro Agora de volta ao trabalho Eu também gostaria de um trabalho especial como o seu, raposa Por que não pede a sua mãe e seu pai? É, essa é uma boa ideia Eu vou pedir pra eles Devem ter algo, com certeza Até mais, raposa Até mais, Franklin Tchau, pessoal Mãe Oi, Franklin E então, achou alguém pra andar de skate com você no parque? Não exatamente Todo mundo tá meio ocupado Mãe, tem algum trabalho especial que eu possa fazer pra senhora? Hum Bem, que tal pegar alface pro jantar? Não tem nada especial, tipo... Maneiro pra eu fazer Algo realmente legal Desculpe, não tem nada maneiro agora E cuidado pra não pisar nas minhas plantas Tá bom, mãe Oh, poderia levar a Harriet com você? Eu preciso de alguém que fique de olho nela e ela vai adorar a sua companhia Ah, claro, mãe Vem, Harriet Você pode ajudar Harriet, ajuda! O urso tem um serviço especial com a mãe Raposa tem um serviço especial com o pai E eu tenho que pegar alface com você, Harriet Toma cuidado pra você, não! Esmagar as plantas! Ah, Harriet! Ah, não! Você esmagou tudo Harriet, ajuda! É, você é uma grande ajudante mesmo Bom, já esmagamos muito por hoje, não é? Vamos! Vrum! 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 Mas o que é isso, Harriet? Você está voando? Essa é a Super Harriet, mãe Ela tem superpoderes de voar Super Harriet Ah, nós tivemos um pequeno acidente lá fora, mãe E as alfaces ficaram bem esmagadas Tudo bem, Franklin Elas voltam à vida com um pouco de água Mas tente ser mais cuidadoso, tá? Tá bom A senhora quer que eu regue o jardim? Isso é bem importante, não é? Sim, seria de grande ajuda, Franklin Você ouviu isso, Bombeira Harriet? Nós vamos usar a mangueira! Vrum! 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 Ah, oi, pai! Oi, Franklin! Olá, Harriet! Onde é o incêndio? É no jardim E nós temos que acabar com ele Certo, Bombeira Harriet? Certo! Cadê a água? Eu vou verificar o hidrante Aqui está o problema Tem uma dobra na mangueira Ah, não! Eu peguei! Eu peguei! Olha aqui, eu já... Franklin está molhado! Franklin está molhado! Ei! As roupas lavadas não precisam de água, Franklin Espera aí! Eu já estou indo! Ah, não! Mas o que é isso? Eu já tomei banho! De novo! De novo! Eu desisto, Harriet Eu nunca vou achar um trabalho especial Como o do urso ou do raposa O trabalho deles é bem maneiro E o meu não é nada maneiro E eu continuo fazendo besteira Harriet, ajuda? Tá, mas vamos garantir que não tem a roupa no varal E nem paz na zona de água Certo! Pronta? Tô! Ótimo! Bom trabalho, Harriet! Oi, Harriet! Oi, Harriet! Eu tô pronto pra andar de skate Quero que me mostre a manobra que você fez Oi, urso! Eu tô um pouco ocupada agora com a minha irmã Sua mãe não pode tomar conta dela? Eu nunca vou aprender um movimento se você não me mostrar A mamãe tá ocupada A mamãe tá ocupada E eu tô ajudando ela tomando conta da Harriet Ei! Parece que eu consegui um trabalho especial no final das contas Você! É! Estes trabalhos especiais Nos faz sentir especial Franklin é especial! Obrigado! Agora eu me sinto especial Din-tan-tam-tam-tam-tam-tam-tam-tam Com coisas velhas fazendo um som Din-tan-tin-tin-tin-tin-tin Você faz uma música bem bonitinha Até mesmo com a pia da cozinha Isso aí! Muito bem! Dinamite! Isso aí! Agora isso foi especial Franklin precisa de um puxão de orelhas Olha! Tenho certeza que consigo todas as respostas certas, Franklin Você é muito bom com as regras Tá, já estou vendo uma placa O que devo fazer? Pare! Você tem que parar! Bom palpite! Mas falei sério antes de parar Mais alguém? Tem que fazer um sinal com a mão para parar Assim! Certo! Ponto para o urso! É! Lembrem-se! O primeiro que tiver dois certos Será meu oficial júnior em treinamento Legal! Algum dia eu quero ser um policial de verdade Como oficial coelha Eu sei! Já me disse isso um milhão de vezes Você não gosta? Aprender regras Impedir que acidentes aconteçam Ajudar as pessoas E tudo mais É verdade Mas não tanto quanto você, urso Eu quero que vença Eu também Tá, eu quero me divertir andando de skate O que devo fazer? Ah! Você manda ver um ollie ou um kickflip Ou pega um corrimão Se são truques com skate Eu adoraria tentar tudo isso Mas o que preciso fazer primeiro? Ter umas lições com um raposa Olhar para os dois lados Bela tentativa Mas antes de pensar em ir para algum lugar Eu preciso de... Pedir permissão para sua mãe Ai, tá bom Minha mãe deu permissão Então eu... Coloca o capacete Certo! São dois pontos para o urso Parece que ele vai ser meu oficial júnior em treinamento, urso Viva! Aqui está o oficial júnior urso Viva! Legal! Este é seu livro de aviso Para usar quando alguém precisar se lembrar de alguma regra Certo! Eu vou fazer o meu melhor oficial coelha Agora depende de vocês darem o melhor de si Para facilitar a missão do oficial júnior urso Entendido? Certo! Onze Doze Treze Quatorze Quinze Uh! Borboleta! Ups! É vinte e três Vinte e quatro Gança! Como vou saber como estou me saindo Se você continua errando a contagem? Desculpa! Eu vou contar certo Dessa vez eu prometo! Tá! Espera! Estou com muita sede Ei, Gança! Pegue! Ei, foi direto no lixo Mas que sorte Qual é a emergência, urso? Aquela garrafa é reciclável Então onde ela deveria ir? Hã? Ah, no lado dos recicláveis Não no lixo comum Todo mundo sabe disso Certo! Desculpa, não foi minha intenção Na verdade, foi acidental Tudo bem, Gança Tente se lembrar da próxima vez, tá bom? Certo! Bom trabalho, oficial Júnior Urso Nem eu pegaria aquele arremesso Oi, oficial Júnior Urso Como você tá? Ótimo! Eu acabei de entregar o meu primeiro aviso Alguém tá afim de uma bala joaninha? Eu! Eu! Tá bom! É a última! Obrigado, Franklin Essa embalagem não é reciclável, Franklin Ah, certo Pronto, consertei Não precisa me dar um aviso Não é justo A Gança não teve uma segunda chance Mas eu dei um jeito pra facilitar o trabalho do urso Como o oficial Coelha disse Tenho que ir Obrigado, parceiro Digo, oficial Júnior Urso Como está o oficial Júnior Urso? Entregou algum aviso? Um Quase dois Muito bom Teve que lembrar alguns amigos sobre as regras Não se preocupe, urso Lembre-se que está ajudando na segurança deles Certo Duvido você correr até o campo de futebol Espera, espera Não sinalizaram com as mãos O dever está chamando, oficial Urso Certo, oficial Coelha Dois avisos saindo Espera, espera Vamos com as mãos Espera Espera Oi, urso. O que foi, amigão? Você não fez sinal com as mãos para virar. Precisa de um aviso. Ah, é, é. Sinal com a mão. Esquecemos. É. Hum... Ei, quer dizer assim, oficial Júnior Urso? É. Isso. Ótimo. Bom, parece que não precisa mais me dar aviso. E quanto a você, coelho, pode mostrar ao oficial Júnior como se faz ou precisa de um aviso? Ah, claro, claro. Fácil. Certo. Obrigado pela ajuda, oficial Júnior Urso. Vamos nos lembrar de agora em diante. Vamos, coelho. Tchau, urso. Não. Até mais tarde. Ei. Ei, espera. Até. Não. Mas... Tchau. Vem logo. Vem logo. Depressa. Depressa. Vem logo. Aqui, ganda. Faça pra mim. Eu quis dizer pra mim. Ops. Desculpa. Vem cá. É. Viva. Oi, pessoal. Chegaram bem na hora. Precisamos de mais jogadores. Deixa eu dar o primeiro chute. Espera. Não é aqui que fica a bicicleta, coelho? Tem razão. Esse é o lugar. Obrigado. Certo. Franklin, coloca sua bicicleta no lugar. Depressa. Urso tá esperando. Só um minuto. Eu preciso fazer esse gol. Tudo bem pra você, parceiro? Se continuar aqui quando eu voltar, terá um aviso. Sendo parceiro ou não. Obrigado. Morango. Delícia. Ah, esse suco de frutas é o melhor. Grande jogo. Que tal uma sombra? É. É. Oh, ali é um ótimo lugar. Vem. Ahn? Franklin, a placa diz para não pisar na grama. Não tá machucando ninguém. E além do mais, nós não vamos demorar. Diga isso ao urso. Quando ele voltar, ele derem um aviso. Franklin não recebe avisos. Você também não, se estiver com ele. Eu sei. Ele não recebeu um por colocar o lixo no lugar errado, mas a gança recebeu. Ah, qual é? Então tá, né? Ei! Pessoal, vocês não deveriam sentar aí. A placa diz... Tudo bem. Estamos com o Franklin. E? Ela, ahn, quis dizer que nós somos melhores amigos, então, ahn, sabe? Se fôssemos melhores amigos, você estaria me ajudando a fazer o meu serviço. Não me fazendo lembrar as regras pra você, Franklin. Ahn? 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 Pobriginho. Ahn? Não. Aquele carro esmagou minha bicicleta. Oficial urso, aviso pra ele. O quê? Aviso pra ele? Eu avisei você, mas você nem me deu ouvidos. O que aconteceu aqui, oficial urso? O Franklin não colocou a bicicleta no lugar certo, como eu pedi, e ela foi esmagada pelo carrinho do suco. Você deu um aviso para o Franklin? Bem, eu... Ahn... Não. Então, você não fez o seu trabalho, não é? Não. É! O urso não deu avisos pra Franklin quando ele merecia. Eu ganhei um. Olha! Mas não foi culpa do urso. Franklin disse que tiraria a bicicleta. Raposa tem razão. Não é culpa do urso. Eu não deixei ele dar nenhum aviso. Acho que preciso de um aviso de como ser um bom amigo. Desculpa, urso. Quais avisos o urso deveria ter dado pra você, Franklin? Bom, eu não coloquei meu lixo no lugar certo. É, e esse também. E lembre-se de sempre colocar a bicicleta no lugar certo. Colocar o lixo no seu devido lugar. E dar o sinal de virada certo. É só isso, oficial Júnior Urso. Ahn... Isso, a campanha não funciona. Nada na minha bicicleta funciona mais. O Franklin aprendeu a lição do modo mais difícil. Mas, parece que o seu dia foi um sucesso. Obrigada por sua ajuda, oficial Júnior Urso. Tchau! Até mais, pessoal. Vamos, coelho. Uma corrida até o parque. Obrigada, urso. Tchau, oficial urso. Tchau, Franklin. Vem. Vamos consertar isso. Você vai me ajudar? É o que os melhores amigos fazem. Certo? Certo. Obrigado. Além do mais, temos que tirar esse perigo do meio do caminho. Muito engraçado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.